Vamos lá meninas, vamos pegar aqui rapidinho, vamos trabalhar, olha só, pegamos um bolinho de massa, sem blá blá blá, sem mistério, porque já está de artesanato, tá? 50 gramas de massa amarela, faz uma coxinha com 50 gramas de massa amarela, dá um apertãozinho, vamos arredondar mais, quanto ficou essa coxinha amassada? Ficou com 7 centímetros, tá? 7 centímetros dessa coxinha, um pouquinho amassada. Vamos pegar aqui a massa azul, gente, por incrível que pareça que agora estava silêncio, foi só começar a gravar, começou do outro lado. Então, vamos embora, né? Ignora totalmente. Abrem a massa azul, tá? Vou colocar aqui na frente, olha, sem mistério, pro J.B. artesanato, biscuit aqui é pra valer mesmo. Ó, pegamos aqui a ferramenta. É uma carretilha, tá, gente? Vamos ajeitar aqui atrás. Ajeito aqui direitinho. Aqui eu vou unir, cadê a minha outra ferramenta de unir? Jesus, mas some tudo, né? É um barato. Ah, achei. Vou unir aqui onde eu cortei. Não? Ficou dessa forma. Um pique aqui no meio. Ok? Agora eu vou pegar aqui a minha massa, vou abrir E vou cortar duas tirinhas Tá? Vamos lá, duas tirinhas Uma Cortando grossinha Duas Duas tirinhas Duas tirinhas Cortando um pedacinho dessa Tira a rebarba Tá? E vou colar aqui na frente Tira a rebarba E vou colar aqui na frente Ok? Vou transpassar pra trás Transpassar pra trás Transpassar pra trás Corto o excesso Pronto Pronto Ficou dessa forma Vou passar a carretinha aqui Como se fosse a costura E atrás também, tá bom? E atrás também, tá bom? Vou colocar aqui Vou colocar aqui E guardar a minha massinha azul Com duas bolinhas pra cada braço Com duas bolinhas pra cada braço Que tem Sete gramas Eu faço dois rolinhos com sete gramas Ok? E cada rolinho de sete gramas Vai ter Cinco centímetros Ok? Cinco centímetros Agora eu vou colar aqui Vou só achar Ai, meu Deus, cadê? Minha massa tá sumindo Ai, já acabou? Não acredito Vamos abrir outra Não tem problema não Fazendo a massa laranja Tá mole, eu detesto Vocês sabem que eu só trabalho Com massa dura, né, meninas? Ai, vou passar aqui Um pouquinho de creme Pra massagear Pra ela melhorar E ai, eu massageio Essa massa maravilhosa Gente, eu amo essa cor Eu não consigo usar roupa com ela Mas pra coisas assim Tecido de cozinha Essas coisas assim Eu amo essa cor Vou fazer duas bolinhas Pra fazer um botãozinho, tá? Vou apertar aqui A bolinha Antigamente eu tinha uns botãozinhos coloridos Que eu usava muito Eu nunca mais comprei Mas eu vou comprar de novo Eu gosto de botar botãozinho colorido Botão de verdade Entendeu? Fica muito legal Botão de verdade Aí eu faço um buraquinho Ok? E ficou assim Agora eu vou pegar aqui Vou abrir um rolinho Faço um rolinho Depois eu vou abrir, tá? E aí eu corto E vou reservar aqui Até eu fazer a mãozinha Ok? Vamos pegar mais ou menos 2 gramas de massa Pra fazer as mãozinhas As mãozinhas Olha, a gente tem uma conversa Aqui do outro lado do muro Não tem jeito Não consigo um horário Que eles não estejam falando Porque é um escritório do Malfado Atrás da minha casa E não tem jeito Eles só falam britânico e berrônico Fingem que não escutem, tá? Fiz um bracinho Uma mãozinha Fiz outra mãozinha Agora eu faço aqui o buraquinho Faço outro Aí eu pego a cola Deixa eu botar a cola aqui No meu cantinho da mesa Onde todas as amigas sabem Ai, gente Tem hora que eu fico tão feliz com vocês Tem vezes quando eu recebo notícias Que pessoas saíram da depressão Que estão começando uma nova profissão Entendeu? Que conseguiu aprender Que eu já tô ter fizado Que realmente é seu mistério Ai, eu fico muito feliz Gente, vocês nem imaginam O tamanho da minha felicidade Ai, eu pego aqui a tirinha Que eu fiz, né? E vou fazer um acabamento Você ajeita, a grisa direitinho, tá? Mesma coisa no outro Ficou assim Show de bola Eu também vou fazer aqui A minha costura Ó, bem E vou colar um do lado do outro Dessa forma Olha que bonitinho, gente Show, né? E agora Eu vou fazer Vou partir aqui no meio E também vou botar um botãozinho Que eu posso botar de outro lado Vou botar azul Menorzinho Um Dois Três Que show, né, gente? Biscoito JD artesanato Biscoito sem mistério Gente, vamos curtir e compartilhar Quero chegar aos 100 mil inscritos, amigas Vamos curtir e compartilhar Pedir as amigas para se inscrever Ajude a amiga de vocês Que tanto tempo Tomo aqui com vocês Ajudando todos Então, dá uma mão aí, tá, meninas? E vamos pegar Um palitinho Vou enfiar aqui meu palitinho Agora eu vou pegar A massinha Que ficou de pele Ela tem 42 gramas Fiz a boninha Vou botar aqui, ó E, ó Vendo? Ficou nessa posição Aí eu dou uma amassadinha Aí eu vou Amassar um pouquinho Para ela ficar menor E ficou uma cabecinha Ai, tem hora que eu dou uma de doida, né, gente? Aí eu vou passar aqui, ó A colinha E vou, ó Colar Olha que coisa amabilita Vou pegar aqui Um giz pastel Pode ser da cor que vocês quiserem Eu tô pegando laranja, tá? E vou fazer Um blush Um blush De cada lado Espalho bastante Ô, meu Deus Sujei aqui em cima Ai, sujei de novo Não, isso não tem nada a ver, não Molho o dedinho E passa aqui, ó Que sai tudinho Giz pastel seco Não, não Não, acho Eu vou ser limpa Algumãozinho com água Tranquilo Agora eu vou pegar aqui Uma massinha vermelha E vou fazer um Um triângulozinho Pequenininho, tá, gente? Isso não tem nem peso Aí eu pego aqui, olha E vou, ó Fazer um triângulozinho A coxinha, ó Vou botar no narizinho, tá bom? Pior que eu aumento a voz, né, gente? Porque o barulho é tão ruim do outro lado Que eu aumento a voz Para ver se dibra o barulho Ai, não tem hora, gente Não tem hora Para isso O dia inteiro E aí, às vezes, à noite também E aí, nós vamos fazer Uma boquinha E eu faço um x Faço um x Ai, que gracinha Meu Deus do céu, gente Que coisa mais bonita Esse menino está ficando Vou fazer umas pintinhas também, tá? Umas pintinhas Olha que legal E aí, nós vamos fazer os olhos, tá? Aí eu pego os olhinhos aqui Olhos adesivos O que você tiver aí M, tá? Esse é M Tamanho M O que você tiver M Caraca, tem hora que eles ficam ruim de sair Eu, hein? Vamos lá Consegui Vou botar um aqui Vou botar um aqui O pano é mais bonito É a madeira E vamos botar o outro Do outro lado Quem não tiver olhinhos adesivos Bota um pinguinho preto de tinta, gente Não tem esse negócio, não Ah, não vou fazer Porque eu não tenho material Ah, para Eu, hein? Eu faço o que eu sigo Do jeitinho que eu quiser Essa é uma senha Ai, que coisa mais bonita, meu Deus Olha que fofura Agora nós vamos pegar Vou fazer duas bolinhas laranja Vou passar um pinguinho Vou colar um do ladinho do outro Olha Meu Deus do céu Eu tô ficando lindo demais, menina Tô ficando lindo demais Jesus Que coisa mais fofa, meu Deus Ai, vamos lá Vamos pegar aqui A massinha marrom Marrom, cadê você? Cadê você, marrom? Não era esse marrom que eu queria, não Não era esse marrom, não esqueça Será que acabou, gente? Ah, não acredito Não dá para brincar na coisa Não é que acabou mesmo? Ah, não Eu tenho que comprar mais massa O que é isso? Vamos no claro mesmo Depois, olha, gente Faz aquela pintura Com giz pastel seco Que arrebenta, tá? Aí eu vou pegar Vou abrir essa massinha Com os cortadores de jacobadeiro artesanato Tem vários Gente, aqui tem alguns modelos Mas eu tenho vários Os cortadores de jacobadeiro artesanato São os melhores Sabe o que a gente quer? Você compra um E vem dez Sim, porque são cinco tamanhos lisos E cinco tamanhos com babado Então, não tem igual, né? Apenas dez e noventa e nove Gente, na loja de jacobadeiro artesanato Aqui embaixo A descrição do link É É É igual esse, olha O redondo Comprou um Com dez e noventa e nove Você ganha dez cortadores Gente, sim Cinco De tamanhos lisos E cinco De tamanho com Babado Mesma coisa do coração Mesma coisa de flores Ok? Então é isso, gente Já aprendeu a desenhar Sem mistério Até na loja Agora o que eu pego aqui Estou pegando o tecido Do meu cortador redondo Vou usar o lado da greguinha Tá? Esse não Deixa eu ver se eu também O tecido Vou cortar Ok? Cortei Vou dar uma leve amassada Pra ele ficar rentinho Não ficar grosseiro Com a marca do corte Tá bom? Então, olha Fiz isso aqui Agora eu vou pegar um pedacinho aqui Que tem Dezesseis gramas Faço um rolinho Aperto e aperto Vou colocar aqui em cima Aqui em cima Vou pegar um rolinho Laranja Conserto o que vocês quiserem Tá? Vou pegar um rolinho Vou fazer o acabamento em volta Faço uma bolinha Dou uma amassadinha Essa bolinha tem mais 2 gramas Mais ou menos Faço uma abobrinha Passo uma colinha Colo aqui Pego uma massa marronzinha Faço um cabinho Opa! Quase grudou, hein, gente? Colo aqui Ó, mas tem que Quando é mais bonita Mais vezes Vou picar aqui no meio Agora eu pego A minha preciosidade Aqui, linda e maravilhosa Vou passar cola Vou colocar o meu vidrinho de cola Vou botar mais um pouquinho aqui Você cola E vou colar aqui, ó Trazendo pra frente Ajeita E coloque Da maneira Que você quiser, tá, gente? Ok? Depois eu vou sobrir ali Tudo com o jeito Tá seco Agora Vamos fazer aqui Com a massa laranja, gente Eu vou montar pra vocês Pra vocês verem Onde que eu vou montar, né? Ó Como que essa massa Tá grudando? Ela tá muito mole Vou fazer duas abobrinhas Com a ferramenta Vou partir Ó Eu vou fazer um molde de folhinha Uma folhinha pra colocar ali Uma folhinha pra colocar ali Tá vendo? Com a massa branca Eu vou fazer As pétalas As pétalas Mais cinco pétalas, tá? Aí fiz uma bolinha amarela E com essas bolinhas amarelas Eu vou Grudando As minhas pétalazinhas Que eu fiz E aí eu formo Uma florzinha Pronto Tá vendo? E aí você pega Uma colher de pau Eu pintei ela de preto Botei um rebite aqui Pra pendurar um paninho de prato Um rebite E aqui Eu encapei Com um pedacinho de massa Olha Tá vendo? Agora aqui Eu vou passar cola Cola Fazer uns pinguinhos Também de instantânea Pra segurar melhor E aí eu vou colar A minha coisa mais bonita Colei Tá? Aperta com cuidadinho Observação Quando vocês forem colar Deixa pelo menos Um dia Ele secando um pouquinho Pra ele Vocês colarem direitinho Tá? Ó Tá aí Agora eu vou Colar As minhas abobrinhas Aqui embaixo Com todo cuidado Pra deixar espaço Que eu pinduré o pano de prato Olha como é que a massa Tá mole Nossa Grudando Gente Detesto Mas é Porque dessa pandemia Aí eu comprei Pela internet Não gosto De comprar massa Pela internet Eu gosto De mexer Pra ver a consistência Que eu gosto De trabalhar Então eu gosto De mexer mesmo Agora A gente compra Pela internet A gente nunca sabe Como que ela vai vir Então eu não gosto Botar mais folhinhas Ótima Né Ótima Podia das mães Aí ó Você quer fazer Podia das mães Lembrando que material Pode comprar na loja J.D. Artesanato Gente Dá pra chegar material Porque tá preso No correio Tá Tá preso no correio Meu material Há um mês e pouco Porque dessa pandemia Que tá tendo aí Então Mas eu Eu queria Que se vocês tivessem De comprar material Que Me ajudasse Porque a minha loja Tem pouco tempo Que eu coloquei Então Se eu não conseguir Vender Eu não vou conseguir Repor mercadoria Eu sou uma pessoa Bem sincera mesmo Não escondo as coisas não Então Se vocês puderem Me ajudar Tá Eu ficarei Muito feliz Olha Que coisa mais linda Olha Que fofura E é isso Gente Agora ele tá mole Eu não vou poder Mostrar a vocês Mas quando ele tiver seco Eu vou Esfumaçar ele Com pincel Com giz Pastel seco Vou esfumaçar Tá Vou fazer com A tinta Ou a caneta de biscuit Ou canetinha E trocou Um esquadradinho Aqui Pra dizer que tá xadrez E tá aí Uma linda Ah Só um minutinho Então Eu sempre boto O ganchinho Pra pendurar Geralmente Eu boto um Igual Esse aqui Mas sendo menor E que ele é colado Aqui Entendeu Eu não tenho Esse ganchinho aberto Ele é colado Aqui É menor Eu compro Na casa Material de construção Ou na casa De artesanato Tem Ele é menor Do que esse E esse ganchinho É fechado Como eu tô sem E não tô podendo comprar Porque tá tudo fechado Né Eu vou botar Esse aqui mesmo Eu molho na tinta Na cola Né E vou pregar Em um lugar Que eu vejo Que quando secar Vai dar pra pessoa Pendurar Olha Ok E é isso aí Olha gente Espero que vocês tenham gostado Da nossa aula Ótimo presente Para os dias das mães Beijo pra vocês E até o próximo vídeo